Deixa eu lembrar em você Da maneira que eu sei lembrar Não tente mais me convencer Nosso amor não foi tão vulgar Nunca esperei de você Nem mesmo de esperar Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar Um papai e um tchau É ponto final Mas quem sabe um dia Frente a frente A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não ensinei não Nem se pode explicar Uma simples canção Outra pensão Outra pensão Eu seria gratidindo o som Que eu queria te dar O meu coração quer saber Não sei que a gente sobe lá demais Se ontem foi romance e prazer Hoje amanheceu tão fulgaz Bye-bye e tchau É tudo final Mas quem sabe um dia Compreendamente A gente ainda vai se encontrar Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não tem sim nem não Quem se pode explicar Uma simples canção Uma história de amor Não acaba assim Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não tem sim nem não Quem se pode explicar Uma simples canção Uma história de amor Não acaba assim Não acaba assim Nem se pode explicar Uma história de amor Obrigado.